Bom dia a todas e a todos, obrigado pela presença. Eu vou apresentar aqui o trabalho que é fruto da minha dissertação de mestrado, que eu fiz sendo orientado por Rodrigo, lá na Universidade Federal da Bahia. E agora a gente está fazendo um artigo, ele já se conservou bastante, Edson está ajudando a gente nessa nova versão do artigo. E é um trabalho sobre a política de cotas, que foi implementada lá na Federal da Bahia em 2005. E a gente tenta responder como essa política de cotas afetou, no geral, os alunos do ensino público, do sistema público de ensino, e esses efeitos que a gente detecta, como que eles são dados, como que eles se dividem nos grupos de cotistas e no tempo. Então, basicamente, a gente tem que, diferentes Estados Unidos, para onde a gente tem alguns estudos já dos mecanismos pelos quais as pessoas que entram através das ações afirmativas se adaptam no ensino superior, porque lá você tem uma estrutura curricular menos rígida, você tem mais optativas, então você tem mais facilidade de se adaptar dentro do major, além do que você tem uma possibilidade muito maior de trocar de major quando você já está no ensino superior. Certo? Enquanto aqui no Brasil, pelo menos na UFBA, é muito difícil de você trocar de curso, e mais de 80% das matérias, muitas vezes mais de 90% das matérias, são matérias obrigatórias. Então, você não tem essa flexibilidade de adaptar as matérias que você tem mais aptidão. A gente vai estudar para a UFBA entre 2003 e 2006, eu vou explicar por que esse período mais à frente, mas é basicamente para você ter uma possibilidade pequena de manipulação da regra das cotas. E, só adiantando aqui, dando um spoiler, a gente tenta achar o impacto no background socioeconômico dos estudantes, então, as cotas fazem com que estudantes de background socioeconômico mais desavantajados entrem na faculdade. Dentre os estudantes, os que se graduam, eles têm um efeito de catch-up em relação aos não cotistas com o tempo, e os estudantes cotistas ajustam suas expectativas do ensino superior, ajustam como eles cursam o ensino superior, principalmente pegando menos matérias no início da faculdade e pegando mais matérias no final da faculdade, e a gente mostra que existe uma heterogeneidade grande por área, área 1, exatas, saúde e humanas, e que você tem alguns mecanismos particulares de cada área. Então, basicamente, política de ação afirmativa no mundo, você tem que um quarto dos países tem algum tipo de ação afirmativa, muitas dessas tentam equalizar o acesso ao ensino superior, visto que muitas vezes essa falta de possibilidade de ir para o ensino superior meio que dá um handicap para essas pessoas que não podem acessar. Existem estudos para os Estados Unidos, muitos estudos para o Brasil, alguns estudos para a Índia e para a Israel, mas, por exemplo, a gente tem poucas evidências, certo? Quando eu fiz minha dissertação, tinha alguns estudos para a UNB, alguns estudos para estaduais do Rio e também um estudo para a Unicamp, certo? E o que a gente tenta responder? Você consegue atingir o grupo que você quer atingir? Então, você está trazendo pessoas de background socioeconômico inferior aqui para a faculdade? Tem mismatch? Ou seja, as pessoas que passam no vestibular realmente se matriculam no ensino superior? E essas pessoas que se matriculam terminam no ensino superior? Ou quem é realmente beneficiado pela cota entra, não consegue acompanhar e desiste? E como que esses estudantes que passam, que entram por causa das cotas, como que eles se comportam dentro da faculdade? Certo? Então, a gente tem essa literatura, certo? Os Estados Unidos, a gente tem alguns estudos que medem o impacto de você retirar uma política de cota sobre a decisão dos estudantes que seriam beneficiados em escolha de faculdade, ou então se eles vão ou não para o ensino superior, etc. Para a Índia, a gente tem dois estudos. Na Índia, a gente tem um sistema de acesso ao ensino superior muito parecido com o brasileiro, em que você faz uma prova, certo? Então, é muito mais fácil identificar os reais beneficiários daquele sistema de ações afirmativas. E para o Brasil, a gente tem alguns estudos para a UNB, certo? Estudos de Francistan e Tonuripianto, que mostram que você tem um impacto sobre autodeclaração racial, certo? Muitas vezes, essa autodeclaração não relacionada, que essa autodeclaração persiste, mesmo quando você não é mais beneficiado por se autodeclarar negro, ou seja, você se autodeclara negro no vestibular, mas lá dentro da faculdade você também se autodeclara negro. Isso mostra que, pelo menos a impressão que dá... Aqui no Brasil, muitas vezes, você... Algumas pessoas que são negras não se autodeclaram negro por um estigma, certo? A gente tem um estudo para a UERJ, de Ana Carolina Ribeiro, que é uma dissertação de mestrado, que mostra que no curso de Direito, você tem que... Os estudantes que passam pelas cotas são beneficiados com o maior percentual de aprovação, uma maior chance de ser aprovado na UAB, enquanto que aqueles que são... que deixam de passar por conta das cotas, eles não têm uma queda na chance de passar na UAB. Então, você tem um benefício para um grupo, enquanto outro grupo não tem... não é prejudicado, certo? E para a Unicamp, Estevam mostra que as cotas... as cotas realmente mudam o background socioeconômico dos estudantes da faculdade. Aí você tem algumas evidências de mismatch e dropout para os Estados Unidos e de troca de curso para os Estados Unidos, que mostram que, por exemplo, nos Estados Unidos, apesar de você aumentar muito o percentual de negros que entram nas engenharias, por exemplo, o percentual de negros que se gradua nas engenharias sobe muito menos, você tem um efeito muito menor do percentual de negros que se gradua. Então, a gente vai dividir em duas partes. A primeira, a gente faz uma análise geral dos efeitos das cotas em taxa de reprovação e graduação para todos os estudantes. Depois, dentro daqueles que se graduam, a gente estuda, de novo, taxa de reprovação, média no primeiro semestre, média final e graduação no tempo, que aqui a gente está falando em se graduar em menos de seis anos, em seis anos ou menos, né? E depois a gente vê como os alunos se comportam durante um tempo. Quantas matérias eles pegam, quantas horas de crédito, quantas matérias eles repetem durante o ensino superior, etc. Então, basicamente, a gente tem que a UFBA é a universidade maior prestígio do estado da Bahia. Ela é gratuita, né? Você não paga nada para estudar lá, o que faz com que seja muito mais fácil que um cotista que seja aprovado realmente vai estudar lá. E ela é localizada num estado em que 85% da população é preta ou parda, né? O que faz dela um um bom exemplo de estudo. E aí a gente tem as cotas. As cotas foram anunciadas em 2004, implementadas para o vestibular de 2005. Reservava 45% das vagas para estudantes do ensino público, de ensino, certo? E dentro desses 45%, 85%, porque na época 85% da população era negra, então 85% das vagas são reservadas para negros. E aí é justamente por isso que a gente estuda entre 2003 e 2006. Porque como para você ser elegível às cotas, você tinha que ter feito o ensino médio inteiro em escolas públicas, até 2006 você não podia, depois que foi anunciado, que as cotas foram anunciadas, você não tinha como decidir. Ah, já que agora tem cotas, eu vou fazer meu ensino médio inteiro no sistema público para depois me beneficiar das cotas. Então, esse período de estudo ajuda a gente a nossa hipótese que não tem manipulação do critério de cotas. A gente vai usar duas bases de dados, certo? Uma é o histórico dos estudantes da UFBA. Então, no histórico dos estudantes a gente tem nota, a gente tem nome, a gente tem CPF, a gente tem as matérias que o estudante cursou, a gente tem média, a gente tem todo o histórico do estudante dentro da universidade. E a gente tem as informações do vestibular, que são nota do vestibular, raça, várias características da escola, do ensino médio e do próprio estudante, que a gente vai usar algumas como controle, e raça. E a gente linka as duas pela inscrição do vestibular, certo? Então, uma evidência inicial, aqui é só uma estatística descritiva, a gente mostra que antes das cotas a gente tinha 27% dos estudantes provenientes do ensino público, enquanto depois você passa a ter 50%. Então, isso aqui já é a evidência que realmente você está, tipo, as pessoas que passam do ensino público por conta das cotas realmente se matriculam na UFBA. Você tem uma diminuição do número de brancos, um aumento do número de pardos e um aumento do percentual de pardos e pretos, certo? Então, você tem esse efeito de targeting, parece que o target está funcionando, e você tem estudante de um background socioeconômico inferior. Você vê que o percentual de estudantes aqui que a família recebe até 5 salários mínimos é muito maior depois das cotas e de pais menos educados. Então, você tem uma queda tanto do percentual de alunos com pais com ensino superior quanto de mães com ensino superior, certo? Aqui está a distribuição das notas, certo? As linhas azul e vermelha. A vermelha é estudantes que passariam sem as cotas depois das cotas. Azul é estudantes que não passariam sem as cotas depois das cotas. você tem a linha cheia mais fina antes das cotas como era a distribuição dos alunos de ensino público, a linha tracejada mais grossa alunos do ensino particular depois das cotas e a tracejada mais fina alunos do particular antes das cotas. Então, você vê que a distribuição dos alunos que entrariam mesmo sem as cotas ela está muito mais próxima da distribuição anterior do que dos alunos que só entraram por causa das cotas, certo? Isso aqui é um pouco de evidência de que você não teve um efeito sobre o esforço do aluno, tipo, ele sabe que ele vai poder concorrer pelas cotas, ele ainda se esforça durante o ensino médio, enquanto que os alunos do ensino particular eles se esforçam em uma parte intermediária aqui da distribuição eles começam a se esforçar um pouco mais, mas que dentro da faculdade isso não se reflete numa mudança para os alunos que passariam de qualquer forma na média final. Então, esse menor esforço vamos dizer assim se realmente acontece antes de entrar na faculdade não se reflete na média dentro da faculdade. Então, a gente vai para a nossa estratégia empírica aqui a gente usa uma estratégia de diferenças e indiferenças em que os tratados são todos alunos de escola pública e o controle são só os 55% melhores alunos de escola particular. Por que isso? Depois das cotas os 55% melhores alunos são aqueles que realmente são aprovados porque você tem 45% de cotistas. Agora, antes das cotas você não pode comparar os dois grupos porque você vai ter que o grupo de controle seria afetado pelo mecanismo de cotas. Logo, o que a gente faz é a gente seleciona os 55% melhores alunos de escolas particulares para manter esse grupo de comparação estável. E aí, nossa hipótese de que o período faz com que você não tenha uma você não não forneça uma possibilidade de manipulação da regra de cotas e mais para frente a gente vai mostrar que as hipóteses de tendências paralelas se mantém. Então, a gente vai estimar duas equações. A segunda não está aqui, mas basicamente a gente vai estimar a primeira equação de if-in-if normal em que a gente vai estar interessado no beta 2 que é o coeficiente de interação e a segunda equação que a gente vai estimar é essa mesma equação mas a gente vai estimar coeficientes separados para aqueles alunos que entrariam sem as cotas e os alunos que não entrariam sem as cotas e ver o efeito diferente nesses dois grupos. Certo? Então, aqui está a nossa hipótese de tendências paralelas em média final taxa de graduação taxa de reprovação e graduação no tempo então a gente vê que antes da política de cotas que está marcada por essa linha vermelha aqui você tem que a tendência dos dois grupos linha tracejada sendo estudantes do ensino privado e linha cheia estudantes do ensino público você vê que você tem evidência de que essa hipótese não é gelada. Certo? A gente fez uma tabela com mais variáveis e você realmente consegue ver que a hipótese de tendências paralelas é respeitada. Então, aqui primeiro a gente faz uma primeira evidência de targeting que é o seguinte a gente cria um grupo de displaced que são os alunos que deixaram de passar por conta das cotas e um grupo de displacing que são os alunos que só passaram por conta das cotas. E a gente vê que a gente não coloca ensino público que o ensino particular porque você vai ter que os displacings serão necessariamente de ensino particular o displacing serão necessariamente de ensino público mas você vê que o percentual de brancos é muito menor no grupo de displacing o número de pardos é maior não muito maior mas maior no grupo de displacing também e o número de pretos é substancialmente é mais o dobro no grupo de displacing do que de displaced mais uma vez quando você vai para o salário da família você tem um grupo com salário menor no grupo de displacing e um grupo com pais menos educados também no grupo displacing aí a gente vai para as nossas estimações certo? No painel de cima a gente tem um efeito geral sobre taxa de reprovação e taxa de graduação as primeiras colunas são sempre sem controle por habilidade prévia habilidade prévia aqui a gente vai controlar por escola do vestibular certo? e as colunas da direita aqui são quatro colunas então as duas primeiras são sem controle de habilidade prévia as duas últimas são com controle de habilidade prévia quando a gente tiver oito as quatro primeiras serão sem controle de habilidade prévia e as quatro últimas com controle de habilidade prévia a gente vê que as cotas tiveram um efeito de aumentar a chance de reprovação em matérias um efeito de mais ou menos 30% sobre os alunos do ensino público e uma diminuição de oito pontos percentuais que dá um pouco mais de 10% na taxa de graduação quando a gente controla por por habilidade o efeito sobre a taxa de reprovação desaparece e o efeito sobre a taxa de graduação permanece pode ser que você tenha um pouco de efeito de mismatch mas a gente vai ver que esse efeito sobre a graduação é dirigido principalmente pela área de exatas a hipótese é que como na área de exatas você tem o maior diferencial de aprendizado entre o sistema público e o sistema particular de ensino talvez isso esteja sendo dirigido por esse fator e aí aqui embaixo quando a gente divide entre os grupos a gente vê que o efeito é todo dirigido pelo grupo que não entraria sem as cotas então para o grupo que entraria sem as cotas você não tem efeito sobre eles então não aumenta a taxa de reprovação não aumenta não aumenta a taxa de reprovação e não diminui taxa de graduação para esses alunos enquanto que o efeito então o efeito se concentra todo sobre os alunos que não passariam sem as cotas certo aqui a gente divide por áreas e a gente pode ver que o efeito existe um efeito sobre graduação tanto para humanas quanto para exatas mas quando você vai para o percentual desse efeito aqui você tem que você tem uma queda de mais de 20% sobre a probabilidade de graduação dos alunos do ensino público para exatas o que é um percentual muito alto que provavelmente está captando essa diferença no ensino de matemática entre o sistema público e o sistema particular certo para humanas você não detecta nenhum efeito da da política de cotas e para para a saúde você não detecta nenhum efeito para humanas você detecta um efeito mas numa dimensão menor do que para exatas quando a gente vai para um análise só daqueles que se graduam a gente continua com efeito positivo e de 30% para os alunos que se graduam você tem um efeito negativo tanto na média do primeiro semestre quanto na média final mas você pode ver que esse efeito cai pela metade durante o curso isso é uma evidência de catch up durante o curso e você tem uma diminuição da graduação no tempo certo porém quando você controla para a habilidade prévia todos os efeitos somem e o efeito sobre média final é positivo o que que isso está querendo dizer que se você compara alunos que tiveram a mesma escola no vestibular sendo ele do ensino público ou do ensino privado o aluno do ensino público provavelmente vai ter uma média final maior do que aquela do aquele aluno do você vai ter um você vai ter um aprendizado maior do aluno de ensino público durante o o ensino superior do que para o aluno do ensino privado mais uma vez faltam cinco minutos ok mais uma vez quando a gente divide entre grupos jicotistas a gente não vê efeito sobre o grupo que entraria sem as cotas quando controla por habilidade você vê um efeito positivo e aí positivo eu digo negativo sobre taxa de reprovação e positivo sobre GPA para o grupo que entraria sem as cotas mais uma vez o efeito se concentra todo sobre os alunos que não entrariam sem as cotas aqui de novo a gente vai para o estudo por área e a gente vê que esse efeito positivo dessa vez é principalmente dirigido pelos alunos da área 1 então para todos os alunos que entram você tem um efeito da área 1 que é negativo na taxa de graduação por exemplo mas que é positivo para aqueles que se graduam tá bom e aí agora a gente vai para uma discussão de mecanismos o que a gente faz é a gente estima por exemplo média e média acumulada ao longo do tempo de cada aluno e o que a gente pode ver claramente é que no primeiro semestre os alunos e aqui os pontos em vermelho são os alunos que entrariam sem as cotas e o azul os alunos que não entrariam sem as cotas então a gente vê mais uma vez que o efeito é estatisticamente significativo principalmente para os alunos que não entrariam sem as cotas e que esse efeito vai diminuindo ao longo do tempo certo isso aqui é a média do semestre então das matérias que eu cursei naquele semestre aqui na direita de todas as matérias que eu cursei ao longo do curso aqui a gente vê uma diminuição contínua enquanto que aqui a gente vê um comportamento meio errático no início mas que depois vai convergindo para assumir essa diferença e qual é a nossa história aqui a pessoa entra na faculdade ela não tem a opção de ajustar as matérias geralmente quando você entra no primeiro semestre você pega um prato feito você pega as matérias determinadas você toma um susto tem um aproveitamento menor repete algumas matérias que a gente pode ver aqui também um efeito positivo sobre o número de matérias repetidas no segundo semestre a gente vai ver que você diminui o número de matérias que você pega e repete algumas matérias que você perdeu aumenta a sua nota vai ajustando até o quarto semestre e depois se gradua mais ou menos no mesmo tempo e vai diminuindo essa sua diferença para os alunos de ensino particular então aqui a gente tem o efeito sobre o crédito de horas pegados em cada semestre então a gente vê que os alunos pegam menos matérias no segundo terceiro e quarto semestre e nos últimos semestres no semestre mais para frente eles começam a pegar mais matérias do que os alunos de ensino particular a mesma coisa com matérias repetidas aqui no segundo terceiro e quarto tem mais matérias repetidas para os alunos cotistas que só entraram por conta das cotas e aí a gente vê também que esse ajuste se dá principalmente nas matérias mandatórias do curso certo? que são o maior número de matérias que você pega durante o ensino superior então nossa conclusão é que os estudantes que se beneficiam das cotas realmente vem de um background socioeconômico mais desavantajado certo? do que aqueles que perdem os lugares na UFBA você tem que a implementação de cotas teve um impacto positivo tanto na taxa de reprovação quanto na taxa de graduação mas que quando você controla por habilidade prévia o efeito na taxa de reprovação some esse efeito provavelmente está dirigido principalmente pela área de exatas o que pode representar uma uma possível complementariedade que a gente precise para quem vai entrar no curso de exatas um curso de pré-cálculo alguma coisa assim para você ter um enorme mismatch nessa área mas quando a gente vai para aqueles que se graduam a gente tem um efeito negativo tanto no DPA inicial quanto no DPA final mas essa diferença diminui ao longo do curso certo e esses efeitos negativos dos alunos cotistas estão concentrados principalmente no grupo dos alunos que só entraram por conta das cotas quanto aos mecanismos a gente tem que no primeiro semestre os alunos provavelmente eles 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 têm um desempenho menor pelo fato de que eles pegam as mesmas coisas que os alunos de ensino particular mas eles têm um conhecimento acumulado menor durante o ensino médio certo eles ajustam o número de matérias que eles pegam até o quarto semestre e aí com isso eles conseguem fazer com que a diferença do DPA da média inicial para a final vá caindo ao longo do tempo certo e mais uma vez esse efeito ao longo do tempo se concentra principalmente pelos alunos que não entrariam se não fosse a política de cotas e é isso muito obrigado agora entramos na sessão de perguntas alguma pergunta opa eu tenho uma pergunta sim como é que vocês fazem para lidar com relação a saída de curso e o fato de que as pessoas muitas vezes entram em curso na faculdade e acabam por mudar de curso existe alguma preocupação de que os seus resultados podem ser movidos também em parte por uma seleção do curso que a pessoa está fazendo mudando e na verdade acaba mudando de curso ou você já tiraram essas pessoas da amostra que mudam de curso não a gente não tirou essas pessoas da amostra mas a gente analisou e o número de pessoas que mudam de curso é um percentual muito pequeno dentro da faculdade algo em torno de 5 6% dos alunos que mudam de curso então é difícil que as evidências estejam sendo dirigidas por essas pessoas que mudam de curso durante o ensino superior porque no Brasil é muito difícil de você mudar de curso durante o ensino superior você tem que fazer vestibular de novo nas federais em particular tem razão o Ale tudo bom o Vladimir aqui tudo bom aquele gráfico popular de ketchup que você mostra da evolução você teria um gráfico parecido de dropouts também porque na linha que foi feita uma grande preocupação aqui é seleção eu tendo a imaginar que os alunos que ficam até o final do curso são alunos obviamente por construção alunos que não droparam do curso então você pode ter uma seleção no sentido de alunos melhores que ficaram até o final do curso essa dúvida foi um erro meu que não expliquei esse gráfico é só para os alunos que se graduam então você não tem dropout ao longo do tempo sempre a mesma amostra que você está pegando em todos os momentos do tempo legal temos mais uma pergunta em que ah não eu já fiz a pergunta eu tinha levantado a mão de Bruno tudo bem na verdade tem dois pontos que eu queria perguntar o primeiro é que acho que até sugestão mas acho que seria bem legal olhar para os anos posteriores em que você potencialmente pode ter tido manipulação dos alunos de escola privada indo para escola pública que acho que bom o que eu esperaria é que você fosse ter uma piora na focalização os alunos que estão entrando por causa de quadros provavelmente não vão ter um background tão piores do que os alunos que estão deixando de entrar e por outro lado os efeitos negativos que você encontra na graduação provavelmente também vão ser menores mas acho que seria legal ver isso tanto para ver se o efeito muda mas acho que também é o efeito que você esperaria que fosse ter mais de longo prazo uma política como essa em steady state você esperaria que os efeitos fossem incorporar essa questão de mudança de escola privada para pública e o outro é mais uma pergunta curiosidade se você tem aqueles efeitos de nota que você encontrou que quando você controla para nota no vestibular você inverte o efeito no DPA acho que aqueles efeitos eram condicional integradoado acho que seria legal olhar também para um efeito nessa linha sem condicionar que aí você não vai ter aqueles problemas de seleção que o Vladimir estava comentando entendi a primeira primeira sugestão é uma sugestão válida porque inclusive dá evidência se as pessoas estão tentando manipular o que provavelmente acontece você tem um indício do que está acontecendo em equilíbrio geral e um problema que a gente tem de aumentar o número de anos é o seguinte a base de históricos da da UFPA às vezes tem algumas falhas que você não consegue linkar todo mundo que passou no vestibular com 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 as pessoas que estão no histórico então para esse período a gente conseguiu 22 cursos por exemplo teve uma época que eu tentei fazer até 2007 mas aí eu perdi a medicina em 2007 porque eu consegui identificar sete alunos que passaram no vestibular em 2007 e aí você começa a perder curso né pra por conta dessa falha que a gente tem na base e outra coisa é que se você vai muito pra frente em 2009 por conta do Reune você teve a criação de diversos cursos e aí você vai confundir eu acho talvez o efeito de manipulação de cotas com a criação de novos cursos e aí vai ser mais difícil de identificar o que é cada coisa mas é um exercício que acho que dá pra fazer sim pra pelo menos ter alguma evidência desses efeitos e calcular o GPA por exemplo o GPA pra pra esse GPA aqui é o GPA pra amostra inteira ou desculpa aqui em cima esse tanto o já estourou o tempo desculpa já sim muito obrigado pela pergunta agora passamos para a apresentação da Maria vamos lá todos conseguem ver me escutar sim esse trabalho se chama Gender Wage Gap and Job Flexibility eu desenvolvi ele junto com Gustavo Gonzaga e com a Cristina Terra então pra começar a motivação na verdade a gente quer tentar entender porque o diferencial salarial de gênero que a partir de agora eu vou chamar de Gender Wage Gap ele permanece bem grande no Brasil em uma proporção entre 20 e 30% dependendo de como a estimação é feita e ele permanece nesse patamar alto mesmo se a gente controla por diversas características produtivas do trabalhador que poderiam determinar salários um problema é que a gente ainda tem poucas evidências de porque que esse fenômeno acontece aqui no Brasil em tão grande magnitude e a gente em especial tem uma falta de uma abordagem em relação a uma literatura mais recente que vem focando como a flexibilidade do trabalho no sentido que as mulheres podem acabar demandando maior flexibilidade no trabalho pode impactar nesse diferencial salarial de gênero então para explicar um pouco como que isso se daria eu vou primeiro começar definindo o que é flexibilidade do trabalho porque imagino que muitas pessoas não estão familiarizadas com esse conceito então um trabalho inflexível ele é um trabalho que vai requerir dos trabalhadores que trabalhem mais horas que eles estejam disponíveis até fora do horário contratual de trabalho esse trabalho ele pode exigir que esse trabalhador tenha que cumprir deadlines mais restritos e ele pode ser também um trabalho que assume uma característica bem interessante que é mais difícil você encontrar um substituto direto a ele então nesse trabalho seminal da Claudia Golding falando sobre diferencial salarial e a demanda por flexibilidade ela aponta no seguinte sentido se você tem um trabalho inflexível onde é mais difícil você substituir uma tarefa de um trabalhador para outro e se as mulheres acabam trabalhando menos horas do que os homens elas podem ser mais penalizadas em uma ocupação mais inflexível do que uma mais flexível então ela faz uma micro fundamentação para isso tentando argumentar que em certas ocupações você não observa uma linearidade dos salários com relação às horas trabalhadas na verdade você observaria uma relação convexa no sentido que se você trabalhar muitas horas você vai ganhar mais do que o dobro de quem trabalha metade dessas horas exatamente porque é mais difícil você substituir essa tarefa por outro trabalhador então acaba que você tem uma penalidade isso poderia explicar um resíduo do gender wage gap observado lá nos Estados Unidos em especial preocupações que pagam mais por que as mulheres demandam mais flexibilidade eu acho que o que está por trás dessa história é exatamente porque as mulheres têm que conciliar trabalho remunerado e o trabalho não remunerado de cuidado com os filhos e tarefas domésticas então você tem um trabalho mais inflexível é mais difícil de você conciliar esses dois trabalhos então as mulheres acabam demandando maior flexibilidade e aí também na literatura eles apontam duas dimensões dessa flexibilidade que a gente vai tratar aqui nesse trabalho uma delas viria da ocupação que é uma abordagem mais tradicional na literatura então o que se é apontado aqui é que existem ocupações que têm características mais inflexíveis do que outras por exemplo nesse trabalho da Cláudia Golding ela aponta que a carreira de business ou advocacia elas têm características mais inflexíveis ou também ela vem da firma onde esse trabalhador está então no sentido que certas firmas podem apresentar mais amenidades podem apresentar políticas mais family friendly então essa flexibilidade do trabalho que a gente vai definir aqui ela tem essas duas dimensões ela pode vir tanto da ocupação quanto da firma bom então esse trabalho ele vai tentar entender como essas duas dimensões de inflexibilidade tanto da firma quanto da ocupação vão afetar o Genoaid Gap no Brasil para a gente fazer isso a gente vai usar dados da RAIS a gente vai juntar esses dados da RAIS para o mercado formal de trabalho brasileiro junto com esses dados de uma base americana chamada ONET que eles providenciam características bem detalhadas das ocupações e a gente vai fazer um mapa disso com as ocupações brasileiras e aí a gente tem um desafio aqui qual é esse desafio é porque é muito difícil você observar a flexibilidade vindo de uma firma então é o seguinte a gente não tem um questionário sendo dado às firmas em que elas vão responder dizendo quais tipos de amenidades elas providenciam aos trabalhadores que tipo de políticas que poderiam ser mais family friendly para a gente conseguir construir um índice de inflexibilidade da firma como a gente consegue com os dados da ONET construir para a ocupação então a literatura como que ela tenta abordar essa inflexibilidade vindo da firma ela tenta ou restringir a certos tipos de firma que ela acredita que sejam mais inflexíveis ou eles tentam também construir índices a partir de composições dentro dessas firmas como por exemplo composição de mulheres composição de ocupações o tipo de ocupação que tem lá e no nosso trabalho a gente vai usar exportadoras eu vou explicar melhor depois mas já uma explicação inicial de porque que a gente vai usar isso as firmas exportadoras elas são firmas maiores elas são mais produtivas elas vão ser expostas a requerimentos de produtos maiores porque elas estão expostas à competição internacional e para certas ocupações isso foi até apontado nesse trabalho que usou as exportadoras para identificar inflexibilidade elas vão ter alguns schedules realmente mais inflexíveis como por exemplo se você é uma trabalhadora white collar numa firma exportadora você provavelmente vai ter que fazer contato com clientes em diferentes fuso horários ou você vai ter que viajar de maneira inesperada então pode ser várias características aí que poderiam compor uma inflexibilidade vindo dessa característica em especial da firma mas também tem uma outra dimensão das firmas exportadoras que elas têm exatamente uma composição diferente então elas vão ter uma composição diferente de ocupações no sentido que elas vão ter ocupações mais inflexíveis elas vão ter menos mulheres trabalhando em comparação com as não exportadoras e elas vão ter menos mulheres em ocupações de gerência e diretoria e aí então nesse trabalho a gente vai tentar entender como esse gender wage gap ele vai mudar usando regressões ministerianas e a gente vai a gente vai tentar ver como que esse gender wage gap vai mudar com esse índice de inflexibilidade que a gente vai criar e se você trabalha numa firma exportadora ou não exportadora então primeiro um preview dos resultados que a gente vai achar com relação à flexibilidade ocupacional a gente vai encontrar que as mulheres vão tender a trabalhar em ocupações mais flexíveis como a gente esperaria que elas precisam exatamente conciliar esses dois trabalhos então elas vão preferir ocupações mais flexíveis as ocupações mais flexíveis vão pagar salários menores em comparações com as mais inflexíveis o gender wage gap ele vai aumentar quanto mais inflexível é a ocupação também consistente com essa hipótese de que se realmente as mulheres tem que conciliar dois tipos de trabalho a inflexibilidade pode colocar uma penalidade a ela maior do que colocaria um homem e quando a gente vai analisar a flexibilidade vindo da firma então comparando as firmas exportadoras e as firmas não exportadoras a gente vai primeiro ter uma evidência que é um pouco vai um pouco na linha de porque a gente usa exportadora para tentar identificar inflexibilidade vindo da firma então a gente vai encontrar que existe um prêmio para inflexibilidade maior nas firmas exportadoras comparado com as não exportadoras a gente vai encontrar que o diferencial salarial de gênero ele vai ser maior nas firmas exportadoras e a gente vai encontrar que e analisando essas duas dimensões de inflexibilidade então você trabalhar numa ocupação inflexível numa firma inflexível que seria as firmas exportadoras vai ter uma penalidade adicional então a gente vai encontrar que esse efeito do maior gender wage gap de você trabalhar numa ocupação inflexível ele é de alguma forma exacerbado quando você está trabalhando numa firma exportadora bom, vamos começar então falando dos dados e aí depois eu vou passar para cada uma das análises e depois concluir pronto, os dados então como eu tinha falado eu vou usar os dados da RAIS para os dados do mercado de trabalho eu vou me restringir às firmas privadas no setor de manufaturas eu vou usar os anos de 2003 a 2016 para identificar o status de exportação das firmas eu vou usar os dados da CSEX e para identificar flexibilidade ocupacional eu vou usar essas características relatadas na base da ONET que são características relatadas a nível da ocupação e eu vou fazer um match usando esse mapa providenciado para esses dois autores com as ocupações brasileiras e esse mapa ele é feito em um nível bem desagregado então a gente consegue ter características bem detalhadas de ocupações bem detalhadas e a gente vai criar um índice de inflexibilidade então usando uma média de cinco características que vão ser normalizadas a nível da ocupação que características são essas então essas são cinco variáveis que são perguntadas nesse questionário da ONET e que foi usada também pela Cláudia Gowin no estudo dela sobre flexibilidade então o primeiro deles diz respeito a quanto de contato você precisa fazer nesse trabalho então se você precisa estar disponível sempre às vezes por exemplo para cliente isso pode ser uma característica de inflexibilidade essa segunda mais direta a pressão do tempo ou quantos deadlines restritos você tem que cumprir essas duas próximas elas são interessantes porque elas captam bem essa questão da substituabilidade do emprego então se você tem um trabalho mais estruturado com um certo trabalhador vai ser mais difícil você encontrar um substituto para essas tarefas e se você toma muitas decisões nesse trabalho também vai ser mais difícil você encontrar porque você estar disponível para tomar decisões é importante nesse trabalho e o último diz respeito a quanto você deveria estar no seu trabalho para desenvolver relações interpessoais enquanto isso é importante aqui é só uma descrição na verdade de como que vai ser a ciência a gente vai ter um índice de média negativa porque a normalização ela é feita com base nas ocupações e as ocupações mais inflexíveis que vão ser essas de diretores e gerentes e profissionais de artes e ciências eles têm uma proporção menor de trabalhadores então acaba quando a gente tira a média da nossa amostra ela fica negativa a primeira estratégia empírica que a gente vai adotar para ver qual é esse efeito de você estar trabalhando em uma ocupação mais inflexível no diferencial salarial de gênero vai ser o seguinte a gente vai usar essa equação em seriana onde LN de W e JT vai ser o logaritmo dos salários reais do trabalhador que vai ser empregado pela firma J no ano T a gente vai controlar por um vetor de características observáveis que vai ser idade escolaridade horas contratuais a região onde o trabalho está e a gente também vai criar um vetor de experiência que tenta captar todo o histórico desse trabalhador da nossa base e a gente vai usar efeitos fixos de ano e nesse caso nessa estimação a gente está mais interessado nesse coeficiente beta 2 que vai ser um coeficiente que vai indicar para a gente se você está trabalhando em uma ocupação mais inflexível impacta de alguma forma no J no Wage Gap então se a gente tem um beta 2 negativo isso indicaria para a gente que o J no Wage Gap é maior quanto mais inflexível é essa ocupação que era a hipótese que a gente tinha feito só que a gente ainda tem alguns certos problemas de endogeneidade mesmo controlando por características observáveis podem ter certas características não observáveis que por exemplo iriam impactar tanto salários como composições de trabalhadores em certas ocupações então para isso a gente vai usar do fato que a gente tem um painel que colocar efeitos fixos de firma e nesse caso a gente está se restringindo a uma análise entre a firma e a gente também vai tentar controlar por algumas características não observáveis em uma estimação um pouco diferente nesse caso a gente vai tentar controlar para características não observáveis dos trabalhadores que poderia de alguma forma influenciar o fato dele estar numa ocupação mais inflexível do que outra e aí nesse caso a gente não consegue identificar a dama de mulher porque gênero é uma característica invariante no tempo e esse coeficiente de beta 2 ele vai ser identificado a partir da mudança de ocupação para uma ocupação com índices de flexibilidade diferentes já que exatamente gênero é uma característica invariante então o efeito vem exatamente dessa variação na ocupação aqui então os resultados a gente começa com um gênero de um gênero grande na nossa mostra a gente vai ter também um prêmio para para inflexibilidade então você trabalhar numa firma você trabalhar numa ocupação mais inflexível na verdade você tem salários maiores nesse caso essa estimação é inclusive robusta quando a gente inclui controles para grandes grupos ocupacionais então isso não é necessariamente vem do fato da gente estar comparando ocupações tão diferentes assim dentro de um grande grupo ocupacional a gente ainda vê um prêmio para inflexibilidade observando aqui essa interação do coeficiente de mulher com inflexibilidade na coluna 4 a gente vê que esse coeficiente é negativo como a gente previu então existe um maior gênero de gap nas ocupações mais inflexíveis e a gente vai encontrar então coeficientes negativos em todas as nossas estimações ele é um pouco maior em magnitude quando a gente inclui efeito fixo de firma mas com efeito fixo de trabalhador ele diminui em magnitude apesar de ainda ser significativo e de alguma forma esse coeficiente é um tanto quanto mais restrito porque ele só está calculando exatamente essa movimentação dos trabalhadores entre ocupações agora para analisar então como que a inflexibilidade da firma estaria impactando diante da wage gap a gente vai usar as exportadoras vou fazer uma breve explicação de por que que a gente está usando essas exportadoras a gente vai identificar que as exportadoras elas vão apresentar ocupações mais inflexíveis e é interessante porque essa diferença ela vai ser movida especialmente pelas trabalhadoras mulheres então a diferença das mulheres em ocupações mais inflexíveis na exportadora e ocupação não exportadora é maior que a diferença dos homens então isso pode ser uma evidência de que na verdade as exportadoras estão atraindo mulheres que talvez sejam diferentes isso vai ser importante para a nossa estimação a gente vai observar que vai existir um prêmio maior de salário para você trabalhar numa ocupação inflexível numa exportadora em comparação com uma não exportadora e uma das nossas especificações essa diferença vai ser 7,8% a gente vai encontrar uma menor proporção de mulheres nas firmas exportadoras e essa é uma diferença também grande e a gente vai encontrar menos mulheres em posições de gerência e gerência e diretoria e também uma diferença bem grande entre as firmas exportadoras e não exportadoras de 20,4% nas firmas exportadoras para 30,6% nas firmas não exportadoras bom, para a nossa estratégia empírica a gente vai adotar uma estratégia parecida com a gente adotado antes só que nesse caso a gente está interagindo a dama de mulher junto com uma dama se você trabalha numa firma exportadora ou não exportadora e a gente está também interessado nesse coeficiente beta 2 que vai captar se o gender wage gap vai ser maior numa firma exportadora em comparação com uma não exportadora a gente vai também adotar a gente também vai colocar efeitos fixos de firma e de trabalhador para tentar controlar por certas endogeneidades só que a gente tem um desafio adicional qual é esse desafio? é o fato de que as firmas exportadoras elas podem estar atraindo mulheres diferentes das que estão nas não exportadoras no seguinte sentido se a gente tem uma hipótese que as firmas exportadoras exatamente são as firmas mais inflexivas as mulheres podem estar se selecionando para trabalhar nas firmas exportadoras são exatamente as mulheres com a qual demandam menos flexibilidade então de alguma forma a gente tem um efeito de seleção que a gente deveria corrigir então para a gente tentar corrigir para isso a gente vai incluir um efeito fixo chamado de job spell ou que a literatura também chama de efeito de match o que é esse efeito? é um efeito em duas dimensões uma dimensão é trabalhador e a outra dimensão é firma então a gente está mantendo esse match fixo e aí então esse efeito é identificado da seguinte maneira ele vai capturar o que vai acontecer com os salários dos trabalhadores que se mantiveram na firma e essa firma mudou o status de exportação então a gente está controlando para essa seleção de uma mulher que poderia talvez mudar de uma firma que antes não exportava e passou a exportar então para uma outra firma não exportadora exatamente pelo fato dela demandar mais flexibilidade só que a gente também tem um outro desafio adicional que é o fato da decisão de exportar poder ser endógena então nesse caso a gente vai incluir junto com esse job spell fix the facts um firmeer fix the facts e a gente vai tentar controlar para alguns choques que poderiam afetar a decisão da firma de exportar ou também afetar a demanda relativa por algum gênero nessa firma vamos então aqui para os resultados a gente vai encontrar então o nosso coeficiente de mais interesse é essa interação aqui entre female e exporter e a gente vai encontrar coeficientes negativos como a gente previu o gender wage gap vai ser maior em firmas exportadoras em comparação com as não exportadoras em todas as nossas especificações e ele vai ser especialmente grande em magnitude quando a gente controla para essa seleção das mulheres em alguma forma é um indicativo de que está tendo uma seleção talvez das mulheres para os firmas não exportadoras para as firmas exportadoras que tem características não observáveis diferentes daquelas outras então pode ser até inclusive que tenha demandas por flexibilidade diferente e agora por fim a gente vai tentar entender como essas duas dimensões de inflexibilidade poderiam colocar uma penalidade nas mulheres então a gente vai investigar se você trabalhar numa ocupação mais inflexível numa firma mais inflexível que seria as firmas exportadoras iriam providenciar uma penalidade maior ainda para as mulheres em comparação com os homens e para isso a gente vai usar uma estratégia de interação trípola entre as variáveis female exporter e o índice de inflexibilidade e aqui a gente vai encontrar então o que a gente está mais interessado essa regressão essa interação trípola a gente vai encontrar também coeficientes negativos sendo consistente com essa hipótese que você trabalhar em uma ocupação mais inflexível numa firma vai afetar negativamente o gender wage gap mais numa firma exportadora do que numa firma não exportadora é um tanto quanto é um tanto quanto difícil a interpretação das coeficientes mas essa ideia da interação trípola é que você vai ter uma penalidade duplamente maior então para concluir esse paper ele tenta trazer evidências de como o gender wage gap ele pode ser maior em ocupações mais inflexíveis em firmas mais inflexíveis então tentando tratar dessas duas dimensões de inflexibilidade com relação a como isso pode impactar negativamente as mulheres esse esse paper ele foi desenvolvido como a minha monografia de graduação então ele ainda está numa fase preliminar e aqui eu trouxe algumas ideias do que eu planejo fazer futuramente e eu queria também usar desse espaço de pedir sugestões e críticas a ele porque ele ainda precisa ser bem mais desenvolvido então para os nossos próximos passos eu tinha pensado em criar um modelo para tentar racionalizar como esse sorting das mulheres para firmas que talvez paguem menos aos trabalhadores pode estar relacionado ao fato dela demandar maior flexibilidade então a ideia aqui seria usar esses modelos por exemplo dos desenvolvidos pelo Davis Card que tentam entender como a heterogeneidade das firmas impactam a desigualdade salarial e a gente entender flexibilidade como sendo uma característica não monetária das firmas que poderiam ser valorizadas mais pelas mulheres do que os homens e isso estaria justificando esse sorting das mulheres para essas firmas mais flexíveis a segunda a segunda estratégia que a gente quer tentar explorar seria se as mães já que tem uma relação entre flexibilidade e essa penalidade por ter filho se as mães de crianças pequenas elas vão valorizar mais flexibilidade isso vai de alguma forma impactar o salário delas e a gente quer tentar também entender efeitos heterogêneos no seguinte sentido será que as mulheres especialmente as mulheres mais pobres que não podem terceirizar trabalho doméstico e cuidado com os filhos que nem as mulheres ricas podem fazer em especial no Brasil onde o trabalho doméstico não é tão caro quanto nos outros lugares do mundo elas são relativamente mais penalizadas quando trabalham em lugares mais inflexíveis bom, enfim é isso muito obrigada pela atenção e agora eu queria abrir para as perguntas e sugestões Henrique tem uma pergunta alguém queria perguntar alguma coisa? desculpa desculpa levantem a mão sem querer desculpa eu tenho uma pergunta primeira Maria muito boa apresentação a minha pergunta uma é a clarificação sobre eu não vi direito na tabela se você estava pegando só mulheres brancas ou todas e se você viu alguma diferenciação nessa inflexibilidade para mulheres negras em relação às brancas e a segunda uma dessas sugestões que você deu no final de talvez utilizar por exemplo os modelos de de heterogeneidade de firmas como é que isso afetaria tem um trabalho que foi feito também com os dados da RAIS no Brasil sobre como as mulheres e homens fazem um sortem diferente baseado no risco das ocupações então por exemplo se é uma ocupação que a mortalidade é mais alta talvez mulheres vão menos para aquelas ocupações então talvez essa flexibilidade também pode pode ter alguma relação com com essa com essa questão de não não ser tão arriscado então assim talvez seja interessante dar uma olhada naquele naquele trabalho para ver se você conseguiria diferenciar o que é a flexibilidade do que é a diferenciação em termos de risco na ocupação talvez porque as mulheres valorizam mais as ocupações que são menos arriscadas ótima sugestão adorei vou olhar esse paper sim esse seria o paper do 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 mouser para cá é o único que eu conhecia que tentava trabalhar é o paper do do Kurt Laverie com o Ian Schmuth tá me quero sua sugestão tá se você quiser depois eu te mando o link para o paper tá bem eu agradeceria com relação às mulheres negras eu acho interessante até analisar essa heterogeneidade eu acho que vem um pouco dessa linha da gente tentar entender quem é mais penalizada pela flexibilidade realmente a gente tem essa hipótese de que aqui no Brasil provavelmente as mulheres mais ricas elas são menos penalizadas eu posso até mostrar aqui uma heterogeneidade que a gente deu uma olhada a gente olhou um pouco para a heterogeneidade entre as trabalhadoras skill e unskill skill é que seria graduadas né em ensino superior e a gente observa que esses efeitos na verdade eles não são muito óbvios porque nessa estimação de efeito fixo de firma a gente encontra na verdade que o gender weight gap seria maior essa diferença de você trabalhar numa ocupação mais inflexível para as mulheres skill em comparação com a unskill mas a gente coloca o efeito fixo de trabalhador isso se inverte né na verdade é até positivo esse coeficiente para skills e para unskill fica negativo o que eu estou falando aqui é que talvez tenha duas histórias eu acho nessa questão da flexibilidade uma história é uma história mais relacionada a glass ceiling que pode estar acontecendo também então existe uma dificuldade de progressão na carreira para as mulheres né que estão nessas ocupações que pagam mais e a flexibilidade poderia colocar uma a inflexibilidade no trabalho poderia colocar uma dificuldade adicional para essas mulheres mas ao mesmo tempo tem essa hipótese de que se aqui no Brasil é possível terceirizar trabalho doméstico e com os filhos as mulheres mais ricas seriam menos penalizadas a questão eu tinha até analisado alguma coisa de raça só que deu um certo problema porque antes de 2006 se eu não me engano essa variável tinha vários problemas na RAIS e eu acho que talvez a gente tenta trabalhar com uma amostra diferente também poder analisar essa diferença seria interessante mas a ideia de seguir é olhar também para quem é mais penalizada pela flexibilidade que eu acho que isso é uma pergunta muito importante sim, obrigado Henrique você levantou a mão Maria assim eu recuperei a minha pergunta estava nas minhas anotações eu perdi ela mas a recuperei já então na verdade são duas questões eu senti uma falta de entender bem quais são as dimensões dos efeitos esse índice de inflexibilidade eu suponho que vai de 0 a 1 e o de female e o de exportação também é uma dame como é que isso se traduz em efeito quanto que você está atribuindo um percentual consegue fazer alguma contabilidade desse efeito deixa eu botar aqui tem uma dificuldade de interpretar ele pelo seguinte motivo eu estava até tentando mudar essa estimação há pouco tempo é porque como eu tinha mostrado aqui na verdade esses coeficientes eles vão a média vai ser negativa porque a gente está tirando a média a gente está normalizando a partir da ocupação e existe uma sub-representação de trabalhadores nessas ocupações que são mais inflexíveis as ocupações que pagam mais então a gente tem uma dificuldade de entender um pouco esse desvio do coeficiente mas o que a gente estava pensando em interpretar seria um desvio padrão acima é responsável por esse efeito aqui na verdade seria um efeito de um maior de underweight gap aqui por exemplo seria mais ou menos sete pontos percentuais quanto um desvio padrão acima do índice de inflexibilidade essa seria mais ou menos a magnitude já está em desvio padrão então sim é porque existe o que eu estava falando eu vou tentar mudar isso para tentar adicionar na verdade tentar adicionar esse coeficiente à média para melhorar como a gente está interpretando mas os coeficientes são basicamente os mesmos essa poderia ser a interpretação é um desvio padrão acima no índice de inflexibilidade que é responsável por esse efeito e aqui com relação às exportadoras o efeito é na verdade a comparação de você estar trabalhando numa firma exportadora com estar trabalhando numa firma não exportadora entendi Júri muito legal trabalho você falou sobre os dois mecanismos aí eu pensei é mais uma sugestão mesmo você faz uma heterogeneidade por skilled and unskilled né e aí você pensou fazer isso por quartil ou quantil de salário de wage pode ser melhor para pegar essa diferença e contar a história melhor né é eu acho que é melhor também eu estava pensando em fazer tanto em quartil de renda quanto quartil de renda e também pela questão de ter filho pequeno ou não ter filho pequeno mas é uma boa sugestão acho que seria melhor do que pegar esse skill e unskilled que pode ser enfim pode ser algumas diferenças até que assim apesar de skill e não skill ter alguma dimensão de renda aí ainda não é uma dimensão tão boa como se a gente analisasse esses quartil de renda alguma outra pergunta Maria só um ponto da questão da heterogeneidade que você falou eu tenho a impressão de que na verdade o efeito entre as unidades qualificadas você disse que era positivo mas é tipo quase zero é aqui quando a gente inclui o efeito fixo é porque essa estimação a gente tirou no final eu não tinha atualizado essa tabela quando a gente coloca o efeito fixo de trabalhador na verdade ele é ele é quase não significante a 10% e ele é positivo mas a ideia realmente o efeito é muito pequeno então ele é próximo a zero sim mas é se fosse positivo mas eu acho que a ideia aqui talvez seja no seguinte sentido se uma mulher está mudando de ocupação e essa é uma mulher com ensino superior talvez ela seja exatamente a mulher que tem a possibilidade de terceirizar esse trabalho doméstico e aí ela tem a possibilidade talvez progredir na carreira porque assim se a gente está olhando a ocupação a ocupação pode não ser nem uma ocupação de característica muito diferente pode ser você progredir para a gerência por exemplo você sai do grupo 2 para o grupo 1 de ocupação então aí nesse sentido poderia ser bom essas mulheres não são tão penalizadas assim né em comparação com as mulheres não não escolarizar unskilled que na verdade ainda tem uma penalidade muito obrigado a todos e agora vou apresentar obrigado Maria pela apresentação obrigado dá para ver estão ouvindo também dá para ver a tela já tá tudo certo tá tudo certo tá obrigado bom dia pessoal então o tempo é corto então vou tentar ser muito rápido vou apresentar o seguinte paper que está em andamento que é Regional Efect de Trial Liberalization sobre Inframortality com coautoria com Vladimir Carrilho e Wilman Iglesias vou ser um pouco mais breve rápido no final da década da década dos 80 e princípio da década dos 90 muitas economias em desenvolvimento implementaram muito política de liberação comercial e uma característica desta política é uma redução muito grande das barreiras de importação e tarifas em geral existe já um consenso em modelo teórico e também algumas contribuições empíricas que no longo prazo esse tipo de políticas tem um efeito positivo sobre o desenvolvimento desse tipo de países mas não considera alguns custos de transição de um equilíbrio ou outro que poderiam ser gerados por diferentes contextos do país de forma geral na literatura mas especificamente países de desenvolvimento e também do Brasil já encontraram efeitos negativos sobre diferentes álcools no mercado laboral como pobreza inequidade employment salários enfim também encontraram outros efeitos negativos sobre outros álcools como educação tem um trabalho da Índia e também aqui no Brasil e diretamente o Soares testou essa parte também e sobre o crime então inevitavelmente esse tipo de política tem um efeito sobre alguns determinantes importantes da saúde mas como isso afeta diretamente a saúde essa é uma das questões que a gente quer abordar nesse paper como pode um processo de política de liberação comercial afetar a saúde em um país em desenvolvimento como o Brasil e como isso que a gente tenta então partimos de estimar os efeitos de longo prazo as consequências desse tipo de política sobre mortalidade infantil e tentaremos dar uma evidência sobre as respostas de alguns potenciais mecanismos que explicariam esse tipo de relação agora porque a criança porque a saúde é da criança então em comparação com a saúde com medidas de saúde para adultos já é testado e tem teorias já que falam que a saúde das crianças responde muito mais rápido a choque de corte e mediano prazo precisamente porque na primeira fase da vida tanto no útero como antes do primeiro ano a saúde deles é muito frágil então qualquer tipo de choque ele captura na hora a diferença dos adultos que já tem uma acumulação de vários choques então definitivamente pode responder tão rápido como a saúde das crianças um pouco de contexto entre 1990 e 2013 a mortalidade infantil que no Brasil caiu aproximadamente 42% impulsada principalmente por mortes por infecções e doenças parasitárias agora eu vou explicar um pouco breve em que consistiu a política de liberação comercial do Brasil acho que já todo mundo é consciente que na literatura já tem um consenso de que o período principal dessa política aconteceu entre 1990 e 1995 1990 porque principalmente as tarifas foram exprimidas principalmente a um nível de proteção das indústrias nesse momento anteriormente existiram outras reduções tarifárias mas não foram tão significativas em diminuir esse nível de proteção precisamente porque existia outro tipo de de retenções não tarifárias aquela lista de licenças de importação por exemplo então atrapalhou um pouco esse processo de liberação então a partir de 1990 até 1995 com o ingresso a Mercosul finaliza esse período de liberação propriamente dito então é um período é um um evento que tem uma data bem definida todos sabemos quando começou e as reduções que aconteceram foram como um choque inesperado no momento em que a administração do presidente Collor aboliu todas essas restrições não tarifárias e regime aduanel então foi um evento bem definido e que serviria muito para estimar esse tipo de relação que a gente quer estimar um tipo de mecanismo aqui bem breve nós nos focaremos mais no mecanismo de mercado laboral que todo mundo já conhece e já tem vários trabalhos então já atestaram que teve um efeito negativo sobre esse tipo de álcool agora inevitavelmente gera um efeito substituição um efeito renda um efeito renda variações no salário pode gerar variações no consumo de itens estritamente relacionados com a saúde das crianças como as mães e o efeito substituição é variações no salário varia também o tempo alocado para as crianças para criar crianças com qualidade então basicamente são dois mecanismos importantes e que se contrapõem outro seria através do preço não poderíamos testar isso porque precisaremos com micro dados de preço antes e depois seria legal ter essa base de dados e testaríamos esse canal mas basicamente poderia acontecer que com a introdução dessa política a família teria mais acesso a item de melhor qualidade relacionado com saúde e alimentação e redução de preços também já testaram que tem um efeito negativo na capacidade do governo de oferecer bens públicos através do gasto então esse é um canal que seria negativo e degradação ambiental também já testaram e se tem uma correlação entre esse tipo de política e degradação ambiental que está negativamente relacionado com a saúde das crianças aqui um modelo bem simples para praticamente martelar o que a gente controla empíricamente então é um modelo simples não vou entrar em muitos detalhes uma função de utilidade das famílias que escolhem entre consumo e qualidade das crianças que é uma função de produção não existe mercado financeiro então não existe poupança eles não podem emprestar dinheiro enfim então fica uma restrição orçamentária nesse sentido aqui então o problema é maximização da família esse que está aqui embaixo incidindo aquela restrição orçamentária na função de utilidade das famílias aqui então nós estamos interessados em como quando muda o salário como muda o tempo alocado pelas famílias nesse pela família na qualidade das crianças então criamos essa equação por meio de artifícios matemáticos muitos detalhes por falta de tempo mas basicamente é ver essa diferença entre o efeito substituição e o efeito renda qual é maior a base de dados que não utilizamos nós cumprimos um painel de 1983 até 2015 utilizamos um conceito micro região feito pelo IPGE que normalmente os trabalhos que já utilizaram esse tipo de choque utilizam esses códigos de micro região normal utilizamos estadísticas vitais certidões de óbito especificamente gerado pelo data SUS temos uma informação de mais de 2 milhões de crianças mortas nascidas vivas e também utilizamos os censos demográficos para criar um número de crianças nascidas porque precisamente o registro de nascimento ele começou a ser codificado a partir de 1994 e não teríamos dados a nível de município antes dessa data então nós temos que construir a partir dos censos esse coeficiente esse denominador para nossa principal variável de Y utilizamos como todos utilizam dados de importação de Cume e Abreu também utilizamos outros dados para testar potenciais mecanismos como os dados de vacinação a partir de 1995 a nível de município temos dados sobre a data em que foi implementada por cada município o programa PSF programa da saúde das famílias fornecido por Rudi Rocha e Rodrigo Soares também utilizamos dados da PNAG para testar outros canais e dados do FIMBRA aqui de modo geral nossa variável de tratamento contínua a diferença em espírito similar a todas que já utilizaram só com a diferença que a gente não utiliza a diferença do LOC utiliza a tarifa no início da política como tal que é 1990 o resto a variação entre as regiões vai depender do MIS industrial da composição industrial dentro de cada uma das regiões isso que vai dar a variação da nossa variável X principal então em resumo assim nossa estratégia empírica explora a variação geográfica na composição industrial antes da política o nível tarifário na baseline e o tempo o time da reforma dentro de um diferença em diferença basicamente isso e o primeiro gráfico que mostra a correlação entre nível tarifário de 1988 antes da política e a mudança entre 1990 e 1995 praticamente aquelas indústrias que tinham um nível tarifário elevado antes da política foram as que mais sofreram reduções a variação do nosso índice através das regiões o mais os mais os mais escuros são os que mais afetados sim os que foram mais afetados pela política o que inicialmente tinha um nível de proteção elevado porque era intensivo nesse tipo de indústrias e os mais brancos eram menos afetados nós não utilizamos dados de Fernando de Noronha e Manaus por ser uma zona do comércio aqui a variação do nosso índice aqui a especificação econométrica a gente utiliza efeito fixo de micro região efeito fixo de tempo e efeito fixo ano então nossa variação vai ser nossa comparação vai ser por micro regiões dentro de cada estado nós também testamos como vocês mudar por tendência específica de estado por tendência específica emesorregião efeito fixo emesorregião ano aqui a nossa especificação de um evento estudo tem três tipos de status de tratamento antes da política de 83 até 88 com 89 como comparação de 94 até 90 como um partial partial trail viralization e pós seria de 95 até 2015 através do análise a gente utiliza closteriza a nível de micro região e pondera por número de nascimentos digamos número de crianças nascidas aqui nosso primeiro resultado que é basicamente o principal aqui vemos uma relação negativa entre trail viralization e inframortality normal que não vai depender do nível de efeito fixo utilizado a diferentes níveis geográficos nem vai depender também da forma em que é medida nossa variável principal podemos utilizar o log de mortes ou as mortes normais sim vemos essa correlação aqui no evento estudo né antes da política não vemos tendência da nossa variável principal inframortality estadisticamente significativa que dá uma evidência sobre o cumprimento do pressuposto de tendências paralelas vemos uma queda constante e praticamente mimetiza ou replica os efeitos já encontrados sobre o mercado laboral aquele descarnel então praticamente possivelmente pode ser explicado por mudança no mercado laboral e nós tentamos estimar o efeito por tipo de mortes então para verificar um pouco mais limpar um pouco mais ou saber um pouco mais sobre os potenciais mecanismos vemos que por nutrição e infecção quem tem um maior efeito e a morte externa que está mais por relacionar com questões prolísticas assim não tem tantos efeitos um efeito de zero e um pouco pequeno e as demais mortes aqui o interagibilidade por setos por característica da mãe não encontramos nada aqui por característica das microregiões desemprego vemos que o coeficiente maior maior as microregiões que estão categorizadas como alta categoria que é o percentivo 70 para cima dessa categoria então tem um maior efeito para aqueles microregiões com maior taxa de desemprego maior coeficiente de gine aqui mortalidade seletiva que é um que principal um dos principais problemas que poderia pôr em risco a nossa qualidade interna nos resultados então basicamente é sim por exemplo se o efeito teve o efeito do de trade tem um efeito positivo sobre um efeito negativo sobre a saúde das crianças então aquelas que sobrevivem a esse choque teriam um nível de saúde maior e isso levaria a um viés positivo uma correlação espúria dos nossos resultados mas para testar isso nós utilizamos dados a nível de estado porque o número de nascimento a nível de estado temos não a nível de município e podemos comprovar que o efeito é nulo e praticamente pequeno dependendo do tipo de variável utilizada aqui algumas características dando mais sentido ao encontrado anteriormente o tipo de mãe mudança na composição da mãe podemos ver aqui que não teve nenhuma mudança no tipo de mãe que está tendo filhos antes e depois da política você sabe que é diferença muito sensível a essa mudança na composição da amostra aqui outro problema que pode ser que é migração pode ser que as famílias migrem dependendo a outras micro-regiões menos afetadas ou mais afetadas aqui vemos percebimos no geral com essas variáveis que nós utilizamos por sexo e por idade não vemos nenhum efeito sobre migração e inclusive já testaram em outros trabalhos que não tem efeito sobre migração como tal aqui sobre mortalidade neonatal aquelas que nasceram mortas já não tem nenhum efeito aqui então potencialmente não explicaria esses nossos resultados e mediza o resultado que nós temos aqui um pouco para dar uma aporte ao que a gente encontrou já anteriormente nós utilizamos mudança através das cortes da cores do tamanho que já é um análise que já é muito utilizado também na literatura e vemos uma correlação positiva um efeito positivo da nossa política no número no tamanho das cortes utilizadas que foram de 1983 até 2015 aqui o evento do estudo dessa correlação então segue o mesmo que a gente encontrou anteriormente algum potencial mecanismo mais mercado laboral nós dividimos a amostra entre as mais e as chefes de domicílio e vemos que um efeito negativo praticamente no mesmo sentido que já foram encontrados nos anteriores trabalhos de mercado laboral nós encontramos para esse tipo de mais tanto filhos nessas datas e encontramos um efeito negativo que pode explicar o nosso principal mecanismo como o efeito substituição aqui é um investimento nós utilizamos testamos o efeito desse tipo de política sobre as vacinas o número de vacinas e vemos um efeito positivo sobre ela aqui sobre o programa o efeito conjunto do programa de saúde das famílias como é um choque de oferta de serviços de saúde de casa mas intensivo em tempo então nós decidimos utilizar testar o efeito médio de implementação dessa política combinado com a nossa variável de intensidade no tratamento de libertação comercial e vemos que potencializa esse tipo de efeito então basicamente nossa conclusão é no sentido de que o efeito substituição é um mecanismo importante na geração de crianças de qualidade no nível de saúde muito obrigado Carlos posso te fazer uma pergunta sim você mostrou um gráfico com uma inclinação positiva mas eu acabei não pegando direito era nascimento cortes esse aqui cortes esse aqui cohorts isso sim o tamanho de cohorts nós comprovamos que fertilidade não explica nosso resultado então em imigração então poderia como uma forma de complementar o nosso resultado utilizando os censos verificar se nossa variável tem algum efeito positivo sobre o tamanho das cortes é um análise que já é feito na literatura bastante sim mas então isso aqui não significa mais nascimento não significa não 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 significa mais nascimento é o tamanho da corte como tal entendi sim não claro isso daí na verdade indica o seu resultado de mortalidade de uma outra forma exatamente 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 Oi Carlos coisa assim relevante coisa assim uma sugestão então que eu teria era você tem uns dados não são extremamente bons mas são disponíveis pelos dados de satélite da NASA que você pode pegar algumas proxies para a poluição do ar e tem disponível também então assim você poderia talvez dar uma olhada para ver se esses lugares tiveram alguma mudança naquela é uma medida não muito boa mas assim daria um uma uma exploração nessa direção sim desde que ano começa essa série eu já trabalhei um pouco com esses dados desde 1980 então assim dá para ah não dá e assim você pode fazer as agregações conforme você queira em termos de nível de geografia ou de tempo a gente trabalhou com dados municipais mensais então você pode fazer a agregação que você que você queira tá indo na massa? isso eu posso te mandar depois qualquer coisa se me manda um e-mail que eu te passo os sim claro claro sim claro estou interessado muito obrigado alguma outra pergunta sugestão? então nós encerramos esta sessão muito obrigado pelos aportes muito obrigado pelas apresentações aos autores e muito obrigado a todos por assistir até mais perfeito Carlos eu vou esperar um pouquinho até as pessoas saírem da sala vou parar a gravação vou finalizar a sala tá obrigado tá bom obrigado tchau tchau E aí, Carlos, posso te perguntar uma outra coisa, se você estiver aí? Carlos? Ah, tudo bem, pode deixar. Não, tudo bem, mas mesmo assim, Edson, vou deixar aqui pelo menos até uns dois minutinhos a mais, caso ele volte alguma coisa. Não, tudo bem, eu vou sair agora também, tudo bem, obrigado. 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 Obrigado.